o sinal que tá tudo bem agora com o nelson o nelson deu pra tirar dali a lateral em favor da equipe da lua ele vai fazer a primeira semana com o ronaldinho ele passa pro nelson do lado do caminho recebe o nelson uma vez ele se empregou vai pro seu lugar nesse lugar do dia ele passa pro nelson recebe o nelson ele é um milho ele passou pelo nelson perdeu agora aqui no fundo com o milho O Jimmy não foi assim, pedalou, tirou, soprou para o Gio, está na cara do gol, bateu para fora, Boa noite. O City dominou, abre essa bola para o Inversal, mais uma vez a G7. O Inversal dominou, abre o Inversal, o novo, a curva do Pupin, a G7. O City tem um técnico, o Inversal, a Diário, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, abre o Inversal, até domina mais uma cita, por mim, e não tem de alunos, não tem de alunos, a Bona da Sede, de dois, e o Maricinho, o Bajão, está concluído, sabe, na Cine, olha a bola do Paraná, não está mais uma vez. Aplausos 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 e agora Paulo no meio do caminho, sobeu pro Sid, ele bate, explodiu no Paulo, tira a daria Jean, daqui a pouco, a bola já rolou ali no meio do caminho, tem 10 de novo, é o GSE, a bola com o Sid, ele fez o domínio, toca pra Viro, do lado de cá, a bola do plano, quem vai pra bola é o Jadson, Jadson já toca do lado de cá, já tenta descer de novo ali com Jean, Jean faz a bola, faz o break, ele toca essa bola do lado de lá, vai sobrar lá na frente, ele fez o domínio, chega Jean por baixo, bota a bola pra fora, chegando no finalzinho da partida, mais uma vez, a bola lá no fundo com o Cris, a bola se perde, parado o cronômetro em 19 minutos, faltando apenas 57 segundos pro final da partida, a bola com o Cris, Cris dominou, a bola abre lá do outro lado, quem chega aqui de novo a bola do Thiago, abre o inverte, de novo, vai tentar bater, o GSE bateu, defendeu o gol, gol, gol! Sente com ele, não tem, talvez, ele na cara do gol, ele não. No final da partida, a bola com o Cris, Cris dominou, a bola abre lá do outro lado, que ele chega aqui, de novo, aleteado, abriu, inverte, de novo, vai tentar bater, a bola vai lá no fundo com o Kleber, Kleber tira dali, vai sobrar na mão do Ale, Ale faz o domínio, vai sair jogando mais uma vez o goleiro da Intele, a bola tocada do lado de cá, a bola vai dar com o Jaderson, Jaderson fez o domínio.